Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, solta a vinheta Bom gente, o vídeo de hoje, vocês tanto me pedirem, principalmente no Instagram, as meninas de aqui onde eu moro, na minha cidade e tudo mais Como é que eu faço pra comprar na Shopee, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E uma coisa, uma novidade um pouco que eu vou falar pra vocês, compartilhar na verdade Esse mês de setembro, tá bom? Dia 9, vai ter cupom, vai ter vários cupons, vai ter várias promoções na Shopee Então aproveita essa oportunidade, até eu vou aproveitar pra comprar a ração da minha filhota, né? Porque ela tá precisando Mas é isso gente, eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Eu compro normalmente no meu celular, no aplicativo Eu prefiro o aplicativo do que no site, sei lá, não gosto muito do site não, mas eu prefiro o aplicativo Mas aí é opcional pra vocês, se você tiver no computador, compra no computador E eu pago no boleto mesmo, tá bom? Eu pago em casa mesmo, só pra internet na minha conta, eu pago de boa Não preciso enfrentar a lotérica nem nada do tipo Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, tá bom? Se inscrevendo por aqui, ativa o sininho, tá bom? E comenta aqui se você tanto queria esse vídeo Porque muitas pessoas me pediram e eu sou a Diana, a Diana Porque eu tenho muitos conteúdos pra gravar pra vocês E lembrando pra vocês que esse mês de setembro eu vou postar vídeo um dia sim E outro não, não vou postar vídeo todos os dias Porque é cansativo para mim, tá bom? E é isso, então eu achei melhor sim Mas pelo menos não vai faltar vídeo pra vocês, tá bom gente? E é isso, bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês O passo a passo de como comprar Ah, e lembrando que se você for novo usuário Vai ter o cupom sim, sem valor mínimo Que você pode comprar a qualquer preço E não vai cobrar tanta taxa, entendeu? Eu vou explicar no vídeo pra vocês E aí vocês vão entender, tá bom? Bora pro vídeo Bom gente, primeiramente você tem que baixar o aplicativo Ou usar o site Mas eu recomendo o aplicativo que é Sei lá, pra mim é melhor, sabe? Mas aí tá a seu critério Se você quer o aplicativo ou o site mesmo da Shopee Vamos lá Você entra na Shopee Ó, entrou na Shopee Olha só gente De novo vai ter super oferta Vamos lá É, uma coisa que eu quero explicar pra vocês Antes de mostrar mais ou menos como é que eu compro Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Sobre as moedas Gente, sobre as moedas Sim, elas são valiosas bastante Pra cortar o preço Se caso você for comprar alguma coisa Tipo cortar, sabe? Cortar o preço Tipo assim, você compra uma coisa Um pouco mais cara do que você imaginava Você vai Junta a moeda, né? E vai dar uma quantidade de você cortar o preço Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá Eu pesquiso assim Venho aqui, ó Em pesquisar Deixa eu ver Vou pensar maquiagem Maquiagem Só mostrar mais ou menos pra vocês Como é que eu compro Bom, olha só O problema da Shopee É por conta disso Que a maioria das lojinhas É de São Paulo De São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná e tal Aí como é que a pessoa faz? Ó, tem tanta coisa baratinha em São Paulo Aí você vem aqui, ó Enviado de Tá vendo? E você vai simplesmente Selecionar Os estados mais perto Onde você mora Tipo Eu moro na Paraíba Eu coloco Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Você pode escolher só quatro As opções, tá bom? E vai em aplicar Agora se vai ter O produto que você quer Eu não sei exatamente Às vezes tem Às vezes não tem Tá bom, gente? Então depende muito do vendedor O que ele vai vender Vamos lá Tem esse Pó Banana Minha Make, né? Deixa eu escolher um aqui Mas É, vai esse mesmo Pó Banana Ó, Rio Grande do Norte Beleza Espera carregar Minha net não tá tão boa Eita Mostrando o Correio do Quai Ó O custo vai cobrar um real Tá? Então não vai interferir em nada Ó Do Natal Rio Grande do Norte Ó A avaliação tá Mais ou menos, né? Tá boa, né? As opiniões do Dos compradores E aí você vem E aí você vem E comprar Tem 22 no estoque Beleza Dá pra comprar E aí vocês vão pensar Eita, meu endereço Enfim Aí vocês vão ficar tipo Meu Deus, tá muito caro Sim, gente Tá muito caro Antigamente Quando eu comecei a comprar Na Shopee Eu tinha um cupom Tipo, liberado Todos os dias E o sem valor mínimo Entendeu? Podia ser qualquer valor Eu não ia comprar tão caro assim Então cobrou uma taxa do frete, né? Infelizmente cobrou Mas aí o que a pessoa faz? Você vem aqui, ó Cupom Shopee Beleza Aqui não tem cupom Mas dia novo E vai ter cupom Então não dá pra usar Infelizmente A não ser Que eu tenha Um valor de 20 reais Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá bom? Deixa eu escolher um produto Acima de 20 reais Mas isso ali não dá Deixa eu marcar aqui A impressão Pra baixo Aqui, ó Que é o mais alto Beleza Eita Molesta Aqui, gente, ó Um produto de 20 conto Nossa Quero de 20, uai Oxi Nossa, tem caro Eu só quero um de 20 Deixa eu procurar aqui Rapidão, minha gente Pra vocês Verem como é que eu faço Como vocês E não mudou nada, ó Ó De Pernambuco Achei isso aqui, ó Um tônico facial Cadê o custo? É de Recife Pernambuco Cobrou 1,50 O custo, né Vamos lá Aí você vem comprar Olha só como cobrou Ai Ficou muito caro, né Ficou Mas aí eu vou ter o cupom Aí é o mínimo de 20 reais E ficou 49 Sim, ficou caro, gente Olha só o quanto é valioso Essas moedas Se você for usar Tipo, juntar e usar, sabe Vai ficar 40, né Beleza Mas Com o cupom Sem o valor mínimo Que vai ter no dia 9 Não percam Esse 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 dia Que é dia 9, tá bom Que vai ter o cupom Aqui Não vai cobrar tão caro É só vocês avaliar Tipo, procurar direitinho Que vocês vão saber comprar É isso, gente Não tem segredo não, tá Eu já fiz tanta compra aqui Que vocês nem imaginam E vou comprar ainda mais Aqui, ó Já tem o saco de chope O saco de chope é de Meio dia Não, tem meia noite Meio dia E 8 horas Tá vendo? Já vou sacudir aqui Pra ganhar moedinhas E é isso, gente O vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado, tá Espero muito mesmo Que vocês tenham entendido Eu não sou muito boa De explicar Mas é isso Eu compro assim Eu coloco no endereço Mais perto Ou endereço No estado mais próximo Assim, perto do meu Entendeu? E é isso Tem várias coisas aqui Dependendo do que você procurar Pode ter sim E foi esse o vídeo Espero muito ter ajudado vocês Que vocês tenham me entendido Eu não sou boa De explicar, minha gente Eu não sou boa Mas compartilha com seus amigos Tá bom Pra verem aqui Conhecer meu canal E tudo mais Pra gente manter essa meta De mil inscritos Que eu não vejo a hora desse ano Acontecer, gente Vai ser meu sonho Um presente enorme Vocês reimaginam Mas enfim Espero que vocês tenham gostado E eu convido vocês Como eu falei no começo A aproveitar essa oportunidade De... Do dia 9, minha gente Vai ter vários cupons Vai ter muitas novidades Tá bom E é isso, gente Ai, muita promoção Ó Porque tiver muito dinheiro Ó, compro bastante Porque a Shopee Vale a pena comprar Eu, depois que eu conheci a Shopee Meu filho Nunca mais comprei em outro lugar A não ser na Shopee Né É isso, gente E é isso Deixa o like, tá bom Compartilha Se você ficou feliz Com esse vídeo Que eu tô postando hoje Nesse dia E é isso, gente Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Vão comprar, hein Vão comprar Tchau 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 Tchau